GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 6, Capítulo 1, Idade e Beleza. Uma produção RPG Next. Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma regra do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a idade e beleza. Um belo capítulo. No GURPS, é importante que você defina qual é a aparência do seu personagem. O que basicamente define a aparência de uma pessoa é a idade e a beleza que essa pessoa tem. Ou seja, como ele se apresenta ao mundo. Isso aí vai ter importância nas interações sociais que esse personagem vai ter com os NPCs e com o mundo em geral. Espera-se que os personagens numa campanha sejam chamados jovens ou adultos, normalmente. Mas podem ser também idosos. Na campanha, você pode colocar os jovens adultos entre 18 a 70 anos. Mas você pode ver em várias histórias ficcionais, em vários livros e filmes, crianças que são verdadeiros aventureiros e idosos que são aventureiros natos, com 90 anos ou mais. E é claro, essas médias estão sendo consideradas como um personagem humano. Se você tiver personagens de outras raças que tenham padrões de envelhecimento diferentes, isso daí pode ser alterado. Em alguns cenários, as crianças, principalmente em contos de fada, são retratadas como pequenos adultos. No mundo real, essas crianças seriam excepcionais, quase superdotadas. Se você for fazer uma campanha realista, que deseja interpretar crianças heróicas, você, como jogador, pode querer representar uma criança que esteja acima da média. Quando você quiser fazer um realismo total, você pode fazer as crianças menores e menos capazes do que os adultos. Para você criar uma criança verossímil, você tem que decidir quais vão ser os atributos dela quando ela for adulta. Reduza-os e adquira esses valores reduzidos em vez dos totais. Por exemplo, um bebê humano tem 30% da ST que terá quanto adulto, 40% da DX, 50% da IQ e está sujeito a um modicador de tamanho de menos 3. Uma criança de 5 anos tem 60%, da ST que terá 70% da DX, 70% da IQ e um modicador de tamanho menos 2. Uma criança de 10%, 80% da ST, 90% da DX, 90% da IQ e um modificador de tamanho menos 1. E por aí vai. A HT, ela normalmente não é afetada pela idade, mas as crianças muito jovens podem receber um modificador de menos 1. Lembre-se que nesse caso, não existe um custo para um modificador de tamanho, porque essas são circunstâncias especiais. Esse modificador de tamanho é um modificador de tamanho temporário. Se você estiver utilizando uma raça não humana, você deve utilizar essa mesma regra. Ou seja, você vai considerar a média da idade e vai ajustar de acordo. Uma outra coisa que é importante pensar é que em algumas sociedades, na maioria delas, as crianças estão sujeitas a restrições. Elas normalmente são falidas, ou seja, não tem dinheiro nenhum, e tem um estigma social, ou seja, menor de idade. Isso daí nós vamos ver nas desvantagens. Essas características podem ser equilibradas por um patrono, por exemplo, pais, que valem alguns pontos. Então, à medida que cresce, o indivíduo vai melhorando gradualmente seus atributos até atingir os seus valores de adulto, reduzindo também o teste de frequência da participação do patrono até que por fim se livra dele. Ou seja, conforme a criança for crescendo, a presença dos pais vai se tornando menos frequente, e os atributos vão atingindo os valores normais. E essas mudanças têm seus custos normais em pontos de personagem. Se o personagem envelhecer durante o jogo, um personagem tem que fazer o teste de HT para evitar a perda de atributos. Essa regra aparece depois, lá na parte de campanhas, na página 444. Esses testes começam a aparecer no primeiro limiar do envelhecimento da raça do personagem, tornando-se mais frequente no segundo e depois no terceiro. E esses limiares acontecem nos seres humanos aos 50, 70 e 90 anos. Se o personagem tiver uma idade avançada quando for criado, ele não terá desvantagens especiais, pois nem por todos passam uma velhice tranquila. Mas os heróis são excepcionais, e você tem a liberdade de tornar seus personagens idosos tão adaptados e capazes quanto quiser. Se você quiser criar um personagem que decaiu por causa da idade, decida primeiro quais eram seus atributos antes dele envelhecer. Reduz a ST, DX e HT em 10% no segundo limiar do envelhecimento, ou reduz a ST, DX e HT em 20% e EQ em 10% no terceiro limiar do envelhecimento. Agora, você pode comprar esses atributos pelos valores reduzidos, ou seja, não pelos pontos que o personagem tinha quando era adulto, mas sim os que ele tem quando está mais idoso. Você tem que lembrar também que muitas sociedades, os idosos são muito respeitados. Você pode conseguir isso fazendo uma reputação ou um reconhecimento social. Agora que nós falamos da idade, vamos falar da aparência física. A aparência física é principalmente um efeito especial. Você pode escolher a aparência que quiser para o seu personagem. Você tem que adotar os olhos, a cor da pele, os cabelos, etc. Mas algumas dessas características podem ser consideradas vantagens ou desvantagens de acordo com a campanha. A aparência é expressa em níveis. A maior parte das pessoas tem uma aparência comum, que custa zero pontos. A beleza concede um bônus de reação, que é uma vantagem, portanto custa pontos. Uma aparência desagradável impõe uma penalidade na reação, que é uma desvantagem, e concede alguns pontos de personagem. Esses modificadores, no entanto, só vão afetar pessoas que puderem enxergar o personagem. Se não for possível enxergar... Por exemplo, você é um personagem horrendo. Está nas sombras conversando com alguém. Você joga um teste de reação sem modificadores porque aquela pessoa não está vendo. E aí estabelece uma relação e tal. E aí depois, quando o personagem aparece, você joga um novo teste de reação para quem está ouvindo esse personagem entender que ele é um ser horrendo, etc. É só você pensar, por exemplo, na cena da Bela e a Fera. Enquanto a Fera está nas sombras, a Bela está tranquila. Quando ela aparece na luz, aí ele vê que é um monstro e tem uma reação diferente. Quais são esses níveis? Horrendo É um personagem indescritivelmente monstruoso e repugnante que não pode interagir com seres humanos. Ele recebe uma penalidade de menos 6 no teste de reação. O mestre pode decidir que essa é uma característica sobrenatural e que um personagem normal não pode ter. Um monstro sobrenaturalmente feio e assustador. Custa menos 24 pontos. Monstruoso O personagem é horrível e obviamente anormal de alguma forma. A maioria das pessoas vê como um monstro, não como um ser inteligente. Ele tem uma penalidade de menos 5 no teste de reação. Mas essa característica ainda pode ser que não esteja apropriada para personagens normais. Custa menos 20 pontos. Edondo O personagem tem alguma característica repugnante de sua aparência? Uma doença de pele? Alguma coisa que o torna repugnante para as pessoas normais? Ele recebe um modificador de menos 4 nos testes e custa menos 16 pontos. Feio Ele pode ser um personagem que tem um dente torto, tem um nariz esquisito. Alguma coisa que desagrada a maioria das pessoas. Então ele recebe só menos 2 nos testes e reação. Isso custa menos 8 pontos. 100 atrativos Um personagem que tem alguma coisa antipática, sabe? É um rosto normal, mas que causa antipatia às pessoas. Ele só tem menos 1 nos testes e reação e só ganha 4 pontos das desvantagens. Menos 4 pontos. Comum Que a aparência é normal, não tem nenhum modificador de reação. Então, se ele agir normalmente, isso aí, o atributo da beleza não afeta em nada. Atraente O personagem poderia... ele ainda não é bonito o suficiente para participar de um concurso de beleza. Mas tem alguma coisa, uma aparência boa que agrada, entendeu? Então ele só tem mais 1 nos testes e reação e só custa 4 pontos. O personagem elegante ou bonito, ele pode entrar num concurso de beleza. Essa característica é dar mais 4 nos testes e reação por pessoas que se sentem atraídas pelo sexo do personagem e um bônus de mais 2 para outras pessoas que não se sintam atraídas por aquele sexo. Por exemplo, um personagem heterossexual que encontre um outro do mesmo sexo ganharia um bônus de mais 2. Um personagem homossexual que encontrasse do mesmo sexo, mais 4 num teste de reação. Isso daí valendo de acordo com a preferência de quem vê, não do personagem. É importante frisar isso porque esses bônus são relacionados ao NPC ou a quem está vendo o personagem. Um personagem muito elegante ou muito bonito, ele poderia vencer concurso de beleza facilmente. Essa característica dá mais 6 nos testes de reação por pessoas que se sentem atraídas pelo sexo daquele personagem e mais 2 para todos os outros. Tem uma exceção, pessoas que já do mesmo sexo ou que não se sintam atraídas por aquela pessoa que tem algum motivo para não gostar do personagem, pode ter um teste de reação com menos 4 por inveja. O ressentimento. Lindo, é um espécime ideal, uma pessoa fabulosa, que recebe um bônus de mais 8 nos testes de reação. São aquelas pessoas incrivelmente bonitas, elegantes, que fazem virar os rostos por onde passam. Essas pessoas também, às vezes, podem possuir a vantagem de carisma, se forem excepcionalmente bonitos. Ou terror, que é uma outra coisa, sabe? Aquela beleza tão insuportavelmente bela que deixa a pessoa petrificada. Essa vantagem de ser lindo custa 20 pontos. Tem algumas opções especiais que você pode colocar. Um personagem pode ser andrógino. Ou seja, personagens com aparência elegante, bonito ou superior, podem especificar nas suas características que atraem membros de ambos os sexos. Nesse caso, ele recebe um modificador de reação fixo, ao invés do bônus que depende de gênero. Mais 3 para elegante, mais 4 para muito elegante e mais 5 para lindo. Impressionante! Personagens que de aparência atraente ou superior podem especificar possuem uma presença física excepcional, que não se manifesta como atração sexual. Essa é uma característica típica de tigres e membros mais idosos da realeza. Se a aparência do personagem for elegante, bonito ou superior, utilize os bônus de reação fixos concedidos aos andróginos. Ou seja, ele não gera uma atração sexual, mas é uma presença imponente. Uma coisa que existe no GURPS, que nós vamos falar, são ampliações. Isso aí nós vamos falar depois. Mas, entrando aqui, são modificadores que você pode colocar para alterar a vantagem, a descrição da vantagem ou da desvantagem, de forma a que ela se comporte de uma maneira um pouco diferente. Uma amplificação especial é a amplificação universal, que o modificador de reação do personagem se aplica a todos que possam enxergar ela, independentemente da raça. No caso de uma aparência elegante, bonita ou superior, você utiliza os bônus fixos. Essa característica é mais comum em monstros, hediondos ou piores, e para deuses, fadas ou seres sobrenaturais, a aparência é atraente ou superior. Um mestre pode permitir que personagens comuns escolham essa característica. E é uma amplificação que custa mais de 25% no preço da vantagem. Limitações. É uma coisa como as amplificações que podem servir para reduzir o custo da vantagem ou desvantagem. A aparência adquirida é uma limitação especial. Você pode aplicar essa limitação a qualquer aparência superior ou atraente. Por meio da magia ou tecnologia, o aspecto físico do personagem é uma variação de um estereótipo ou de uma pessoa famosa. O personagem tem a mesma beleza de sempre, mas só recebe metade do bônus de reação com as pessoas de sua cultura. Porque todo mundo já viu um indivíduo assim. Ah, olha só! Outro Mister Universo! Haha! Ou seja, se você tem a possibilidade numa cultura de pôr meios mágicos ou tecnológicos de alterar uma aparência e ficar igual... Todo mundo é um Brad Pitt, todo mundo é uma Angelina Jolie ou deixa de ser uma coisa muito bonita para ser, pô, só mais um. Isso daí é menos 50%. Existem algumas outras características interessantes. Ela não depende só de um bom visual para a aparência. Ela pode ser classificada de várias maneiras. Então, tem algumas outras características que influenciam isso de alguma maneira. Ele pode ser por dentro da moda. Custa só 5 pontos. Ele está um passo à frente da maioria das pessoas. Está sempre bem vestido. Recebe um bônus de mais um dos testes de reação. E também pode conceder para outra pessoa um bônus de mais um dos testes de reação quando tenta criar algum modelo de roupa, alguma coisa para ele. Identidade trocada. É menos 5. Ele costuma ser confundido com outra pessoa. Os aliados do seu gêmeo abordam e dizem que coisas que não gostaria de saber. Então, é aquele cara que está na rua e, de repente, é abordado. Ah, você é o fulano? Não sei o quê. Então, isso daí pode acabar que inimigos daquela pessoa venham para ele. Uma outra desvantagem que existe são os hábitos detestáveis. Podem ser menos 5, menos 10 ou menos 15 pontos. O personagem se comporta de uma maneira repugnante. Ele pode até ser bonito. Mas se tiver uma coisa repugnante, por exemplo, ele tem um cheiro ruim, ele se coça o tempo todo, voz irritante, custa menos 5. Se ele tem um hábito pior, por exemplo, ele fica irritando as pessoas o tempo todo, flatulência e tal, alguma coisa, pode ser menos 10 pontos. E um hábito de 15 pontos, que dão menos 3 no teste de reação, fica a carga da imaginação de quem tem ideias terríveis o suficiente para valer a pena. A penalidade desse hábito detestável só deve aparecer quando o personagem executar aquele hábito. Então, pode ser, por exemplo, uma Miss Universo que tira a meleca do nariz. Uma outra característica extra é Lamentável, que custa 5 pontos. Alguma coisa na aparência do personagem faz com que as pessoas sintam pena e vontade de cuidar dele. Ele tem um bônus de mais 3 em todos os testes de reação feitos por aqueles que o considerem fraco, indefeso, desarmado e que nunca vai fazer isso para pessoas com a desvantagem sensível. Um personagem desse, Lamentável, pode ser até considerado bonitinho, sexy, mas ele é considerado fraquinho e pode ser atraente para pessoas que sintam atraência por pessoas mais fracas. Uma outra coisa é um personagem com feições estranhas, menos 1 ponto por nível. Ele tem alguma coisa que seja uma característica meio diferente para a sua raça. Por exemplo, ele pode ter uma orelha mais pontuda, pode ter um dente esquisito, pode ter um nariz que lembra um personagem de outra raça. Isso aí pode ser secundário a uma maldição, alguma coisa, mas que não é suficiente para cair um nível de aparência, mas deixam uma aparência distinta para aquele personagem. Ah, olha só aquele ali. Ele tem o olho torto. Ah, aquele ali, ele tem o cabelo verde. Alguma coisa que seja diferente e que torne mais difícil para esse personagem, por exemplo, fugir num teste de disfarce, de tentar enganar uma pessoa dizendo que é diferente, porque, pô, esse aqui de cabelo verde só pode ser o fulano. Então, é algo a se considerar. Continue conosco no próximo episódio, onde vamos falar sobre os antecedentes sociais. Se você está gostando do podcast, considere se juntar à campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra RPG Next, e nos apadrinhar com apenas um real, você já ajuda bastante o projeto. Fique conosco no próximo episódio, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next